Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal e um vídeo que é continuidade da nossa maratona de 7 vídeos onde eu venho respondendo a pergunta de vocês em vídeo e explicando a maneira que nós trabalhamos aqui na nossa cozinha e como funciona pra nós, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa esse like no vídeo aí pra ajudar a nós e se você ainda não me segue no Instagram, é arroba Beneditos Oficial, lá você consegue falar diretamente comigo, tá? Hoje a pergunta, quem mandou foi a pizzaria das amigas, né? Ela mandou a seguinte pergunta Olá Guilherme, eu comecei agora, eu deixo a massa fermentar, coloco na geladeira e tiro um pouco mas como estou começando, demora sair pizza, tenho que voltar pra geladeira aí na hora de abrir ela, fica voltando, é normal? O rolo precisa ser pesado? Uso a massa que nós passamos aqui no canal, a receita que nós temos aqui no canal ela usa essa receita no dia a dia dela, tá? Então vamos lá, em relação a tirar a massa da geladeira e deixar descansando aqui não existe essa necessidade, uma vez que você fez a sua massa, boleou, deixou ela descansar aqui pra depois levar pra geladeira, a sua massa já está fermentada você não precisa tirar ela antes da geladeira pra você abrir ali e fazer a montagem da sua pizza, tá? Você só precisa tirar essa massa da geladeira com antecedência se você não deixou o fermento desenvolver antes Como isso? Tem gente que bate a massa, boleia e já leva a massa pra geladeira então a massa não cresce, né? Ou seja, quando nós levamos a massa pra geladeira a fermentação ela estaciona, né? Porque o fermento ele desenvolve na temperatura ambiente com tendência pro calor, né? Então assim, o fermento dentro da geladeira ou no congelador ele não vai funcionar ele geralmente funciona numa temperatura ambiente num dia que tá mais quente tanto que se você for relembrar a avó quando ela fazia pão geralmente elas colocavam coberta em cima pra justamente aquecer e o fermento desenvolver ou então a pessoa usava água quente, né? Mas isso vai evoluindo e entende-se que não precisa fazer nada disso simplesmente uma boa receita feito do modo certo a hora de sovar a sua massa ou pra quem usa a maceira quem é a maceira vai fazer esse processo só de você bolear e deixar a sua massa em cima da mesa em temperatura ambiente nos potinhos fechados o fermento já se desenvolve, tá? Então assim, não tem necessidade de uma vez que ela já descansou você tirar da geladeira, tá? Então aqui na nossa cozinha as massas ficam dentro da geladeira e nós só retiramos quando realmente vai utilizar, tá? A questão dela ficar elástica de você abrir e ela ficar voltando pode sim estar relacionado a você ficar fazendo esse tira e coloca da geladeira mas também pode estar ligado a farinha de trigo que você usa, né? Eu já trabalhei com algumas marcas que realmente a massa fica mais elástica então eu tenho que abrir muito maior do que eu preciso porque quando eu paro de mexer nela ela dá uma pequena encolhida ou às vezes até encolhe bastante, tá? Então dois pontos tenta não ficar tirando da geladeira a massa que você não vai utilizar só retire quando você realmente for trabalhar com ela se ela não ficar elástica tá resolvido o problema mas se ainda assim você tá tirando apenas uma vez da geladeira e sua massa tá elástica pode trocar a farinha de trigo que eu tenho certeza que é a sua farinha de trigo que faz ela ficar elástica, tá? em relação ao rolo que ela se refere, né? se precisa ser pesado nós já gravamos aqui no canal sobre rolo, né? qual rolo utilizar qual rolo que nós utilizamos e eu indiquei esse pra vocês que é o rolo de poletileno esse daqui específico tem 22 centímetros ele é vendido como rolo de 25 centímetros, tá? é um rolo pesado sim e isso ajuda muito na hora de você abrir sua pizza porque quanto mais pesado é o rolo menos você precisa fazer força, tá? tem rolos mais pesados que esse também então se você achar um rolo bem pesado eu recomendo tem vídeo aqui no canal vale a pena dar uma olhada nos nossos vídeos, né? porque tem um rolo onde eu falo é um vídeo onde eu falo justamente sobre esse rolo e inclusive indico aonde comprar tá? então espero ter respondido mais essa pergunta, né? em relação a tirar a massa da geladeira se precisa tirar com antecedência ou não só recapitulando que nós só tiramos da geladeira a massa que realmente nós vamos utilizar então só retiro da geladeira quando eu já tenho o pedido da pizza em relação ao rolo usamos rolo de poletileno o rolo pesado, tá? amanhã vídeo às 11 horas respondendo mais uma pergunta de vocês espero ter ajudado mais uma vez deixa o seu like se você ainda não deixou se ainda não é inscrito no canal se inscreva e isso ajuda demais espero você amanhã às 11 horas muito obrigado e até o próximo vídeo